Tá vendo só, gente? Ela tava grávida do primeiro filhinho, né? E agora eu vou conversar com a doutora Zélia Correia, que é ginecologista, e ela vai falar a respeito do uso do álcool na gestação, que é complicadíssimo, né? Tudo bom, doutora? Seja muito bem-vinda, viu? Tudo bem, um prazer em estar aqui na SBT pra divulgar uma campanha tão importante que vai preservar as futuras gerações, já que a ingestão de álcool durante a gravidez é lesiva ao bebê que essa mãe está gerando. Em grau maior, bem sério, até grau pequeno, mínimo, na forma incompleta, que só dá pequenas alterações, geralmente, de aprendizado, de desenvolvimento físico, cresce menos, certo? Tem mais dificuldades motoras, comportamento social inadequado, também, às vezes, comportamento sexual inadequado, e aquela pessoa que tem dificuldade de evoluir na sua profissão, certo? Ele vai até um determinado ponto, além disso, ele tem extremas dificuldades e não consegue, assim, se desenvolver plenamente. E, doutora, tem aquele negócio que todo mundo fala assim, ah, mas um pouquinho não faz mal, é só uma cervejinha, nem vai chegar no nenê, ah, eu bebo só no final de semana, né? Porque eu já estou acostumada, eu preciso relaxar um pouquinho, tal. Tem isso, tem um grau de quanto essa gestante ingere de álcool para afetar o bebê? Por enquanto, não. Todos os estudos que se fizeram, principalmente nos Estados Unidos e Europa, não há quantidade mínima segura ainda definida. Pode ser que no futuro a gente consiga. Então, a solicitação é zero álcool. Zero álcool, o tempo todo. E não importa o que seja, né? Não importa se é cervejinha, se é um destilado, se é um vinho, se é uma coisa mais forte. Tem álcool na composição, as futuras mamães devem eliminar da vida. Qualquer tipo de bebida alcoólica. O vinho, a cerveja, os destilados, todos devem ser evitados durante a gravidez. A mamãe que ingere o álcool, doutora, para a gente poder explicar direitinho, para onde vai esse álcool? Ela ingeriu, ele vai para estômago, corrente sanguínea? Primeiro ele vai através do aparelho digestivo, depois ele é processado no fígado e começa a circular. E uma hora depois ele já está circulando no bebê. Na mesma dose. Sendo que um adulto médio pesa 60 quilos, para mais até. E o bebê, às vezes, tem gramas, tem 8 gramas, 10 gramas, até o máximo de 3 quilos e pouco, não é mesmo? Então, a quantidade é igual. Além disso, o bebê, ele não tem ainda as substâncias que fazem a metabolização da bebida alcoólica, que são as enzimas. Então, o bebê não só vai ter na corrente sanguínea, como ainda o líquido amniótico vai ficar cheio também com álcool, ele então vai ficar numa banheirinha com álcool diluído no líquido amniótico. Meu Deus do céu! Agora você para para pensar. Quando a gente pensa numa criança, né, doutora? Uma criança pequenininha, um aninho, dois aninhos, quando ela já está exposta a tudo que o nosso mundão tem de ruim, né? A cigarro, a poluição, a poeira e tudo mais. Você imagina dentro do corpo da mãe, essa mãe já expor esse feto, né, esse bebezinho a tudo isso, sem proteção alguma. Ele está ali, ele vai simplesmente receber tudo que a mãe ingerir. Vai, vai, assim, o processamento, para dizer uma palavra mais fácil, né, o processamento desse álcool é muito lenta, demora muitas horas para o bebê conseguir. Só com a substituição do líquido amniótico, que ele é sempre substituído dentro do útero materno, é que a mãe vai ficar, é que o bebê vai ficar livre dessa quantidade de álcool. Ele não processa. E eu vou te mostrar agora uma arte que nós fizemos para você ter ideia da formação do bebezinho, né, dentro da mamãe e o que ele pode ser afetado, né, com uma má formação por conta da ingestão de bebidas alcoólicas. Vamos dar uma olhada, ó. Se chama Síndrome Alcoólica Fetal. SAF, né, doutora? Pode comprometer o sistema nervoso, os olhos, o coração, os membros inferiores, a genitália externa do bebezinho. Pode passar para a gente ver os outros também? Pode comprometer as orelhas, os dentes, o pálato e os membros superiores. Doutora, cada, eu coloquei, está mostrando aí na arte, né, que cada órgão, cada pedacinho vai os dentes, por exemplo, seis semanas até o final. Isso seria o tempo que está sendo formado os dentes. Essa é a fase mais séria, que é a fase da organogênese. Ou seja, quando o fetinho está formando os seus órgãos. Porque até o terceiro mês ou 12 semanas, como a gente prefere usar, é esse período de formação. É a hora mais lesiva, com o maior comprometimento. Mas esse quadro que foi descrito, ele não é tão comum. Tem 10 nascimentos com lesões mínimas, certo? Discretas, suaves. Só um é que apresenta essa lesão. Essa lesão aí. Felizmente. Esse quadro, né? Esse quadro de malformações, ainda bem. Então, é bem raro, mas existem fotos, acompanhamentos de bebês com tudo isso que foi descrito. Meu Deus do céu. E doutora, o que a gente estava comentando antes do programa, né? Muitas mamães, às vezes, engravidam sem querer. Às vezes, elas engravidam e ainda não perceberam. Nas primeiras semanas, ali, né? Até vir a próxima menstruação. E se nesse período, que a mamãe ainda não sabe, ela ter uma ingestão de álcool também pode prejudicar? É a fase mais problemática. Certo. Porque é a fase, como eu disse, da organogênese. Vai até que semana? Vai até 12 semanas. A partir daí, as lesões provavelmente serão bem discretas. Então, quer dizer... Mais comprometendo mais o sistema nervoso central. É o neuropsicomotor que vai ficar mais comprometido. Então, quer dizer, a mamãe que... A mulher, né? Que não toma um anticoncepcional, que não usa preservativo, que está ali no risco, né? De que possa engravidar, é melhor já se livrar do álcool antes. Você descreveu com toda a propriedade. Perfeitamente. É isso aí. A mulher que não está tomando anticoncepcional, que não se protege usando o preservativo, ela está exposta a uma possibilidade de gravidez. Então, ela deveria evitar. Precisa dessa informação. O porquê que muitas não fazem? Porque não tem informação. Então, a campanha visa justamente isso. Informar, alertar, para conscientizar. Muito bem. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, porque é super importante isso, gente. Porque a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, né? Mas todo mundo está exposto. Imagina, né? Colocar aí álcool, ingerir... Meu Deus do céu! Eu não passava nem perto de quem bebia quando eu estava grávida. É um pesamento mágico, né? Que a gente acha que conosco nunca vai acontecer. Infelizmente, infelizmente a gente não pode confiar nisso. Uma e dezenove, eu estou com a doutora Zélia. Zélia? Por que tu chamam de Zélia toda hora, né? Zélia com Z? A doutora Zélia está aqui. Ela é ginecologista. Ela está falando sobre o uso de álcool durante a gestação, que é proibidíssimo. A gente já vai voltar no assunto, mas antes, doutora, eu preciso perguntar. Você passa roupa? Não. Não passa? Não, não passa. Se você tivesse que passar, era uma coisa prazerosa para você? Passaria. Eu tento amenizar as coisas ruins, com pensamento positivo. Você é uma pessoa moderna também. Você entraria nessa vibe de que não precisa passar roupa? Ninguém passa mais. Prefiro. Prefiro a roupa que não precisa de passar. Muito bem. Ah, tem um WhatsApp que eu quero mostrar aí no ar. Olha lá. É da Sandra Vieira. Ela falou assim, Eu não gosto de passar roupa. Só passo a roupa da minha bebê. Aê, Sandra. Essa é a mamãe mesmo. Olha lá. Olha lá a roupa da Sandra. Quem nunca, né, Sandra? Quem nunca? E aí, meu Deus do céu. É isso aí. Eu lembro que no Natal tinha uma pilha de roupa em formato de árvore de Natal circulando no Facebook, né? Eu achava aquilo engraçadíssimo, porque quem nunca fez uma pilha desse tamanho de roupa pra passar, né, gente? Que atire a primeira pedra. Doutora Zélia, vamos voltar no nosso assunto, que é a ingestão de álcool durante a gravidez, né? Você já explicou no outro bloco que realmente pode afetar o bebezinho e tudo mais. O que mais pode acontecer na vida desse bebê depois do nascimento? Como que a mãe pode perceber que ele tem alguma coisa que foi realmente causada pela ingestão? Com o desenvolvimento é que começam a aparecer os princípios, os sintomas mais comuns, que são a criança mais rebelde, a criança que não desenvolve de um modo, assim, harmonioso, como outras, geralmente o crescimento é mais lento, certo? É a dificuldade de aprendizado, também, às vezes, a criança que é irritadiça, que não consegue parar quieta, que tem dificuldade de atenção, que tem dificuldade de fazer uma determinada tarefa, certo? E aí a mãe pode linkar isso com alguma outra síndrome, com... E não é, é por conta dela ter... É, essa é a principal síndrome de deficiência mental, à exceção das hereditárias, que a principal é a Down, né? Sim. Mas é muito mais comum, só que não é muito perceptível, assim, fisicamente. Vai se evidenciar mais na fase escolar, quando é aquela criança que se atrasa, que não consegue acompanhar as aulas. Tem algum estudo, doutora, que possa dizer que essa criança pode se tornar um adulto dependente, talvez? É, parcialmente dependente, sim. Tem muitos estudos, principalmente publicados nos Estados Unidos, também na Europa. No Brasil já começam a aparecer estudos também, certo? E todos nós sabemos das deficiências escolares dos nossos alunos, certo? Nós temos um índice de rendimento escolar muito baixo perante outros países do mundo e uma das causas deve ser a SAF, que é síndrome de ingestão de álcool durante a gravidez. Síndrome alcoólica fetal, certo? Então, com toda certeza, é derivado disso, só que ainda no Brasil nós não temos bons, assim, boas estatísticas, bons estudos, mas provavelmente no Brasil nasçam 30 mil crianças ano com essa limitação. Gente, é muito sério. Muito sério, muito sério mesmo. E outra coisa, é incurável, a gente pode amenizar com uma estimulação especial, uma estimulação bem dirigida, a gente pode atenuar esses comportamentos, inclusive o comportamento social também pode ser atenuado, com medidas adequadas, com muito afeto na família, com boa orientação psicológica, motora, uma recuperação motora, podemos. Mas o que é importante para as mulheres saberem, principalmente as que estão em fase fértil, é que não é curável, mas é 100% evitável. 100% evitável, é isso mesmo. E doutora, não vamos falar de gestação agora, mas uma dúvida que eu sempre tive. Antigamente falavam para as mulheres que estavam amamentando, tomar cerveja preta, né? Tomar mouse beer, cerveja preta, porque dá leite, né? Tinha duas coisas que eu ouvia, comer canjica e beber cerveja preta, né? Aí também já ouvi que a cerveja preta vai para o nenê, né? Pelo leite, o nenê dorme e o nenê dorme mais e o seio incha. Tudo isso que eu falei, é mito ou verdade? Não, tem uma parte de mito, tem uma parte de verdade. Em relação ao leite, claro, é um alimento saudável, a canjica também tem uma boa quantidade de carboidratos, vai dar para dar uma formação de leite satisfatória. Em relação à cerveja, não, é mito. Não existe essa correlação, certo? Hoje se dispõe de medicamentos que estimulam a descida do leite. É muito mais prático do que tentar a bebida. Também tinha uma água mineral, São Pelegrino e tal, que falava. Não tem milagre. Mas não, não tem comprovação científica nenhuma. E o álcool muito pelo contrário. Apesar de que a quantidade de álcool no leite seja bem inferior ao da corrente sanguínea, mas não é adequado uma mãe que está amamentando beber cerveja alcoólica, bebida alcoólica, inclusive a cerveja que tem um teor mais baixo do que a maioria das bebidas alcoólicas. Talvez é porque só relaxa a mãe um pouquinho, aí ela relaxou, ela deixa o leite descer, vai saber, né? Em relação ao bebê, em relação ao bebê, dormir, claro. Não é? Não é? Você dá uma cervejinha por ele, o seio, ó, pfff. Exatamente. Doutora, gostei muito de ter recebido você aqui hoje, espero que você tenha gostado do programa. Obrigada pelas informações. Eu acho que é muito importante o pessoal de casa saber disso. Pode falar. Muito bom, viu? Eu gostei muito da variedade, certa maneira da apresentação com uma desenvoltura muito grande, certo? Obrigada, obrigada. Eu só queria deixar uma frasezinha. Claro. Mãe que ama, não bebe. Mãe que ama, não bebe, tá? Faça isso, porque eu fiz, ninguém morre não, viu? De ficar nove meses longe do álcool. São só nove meses. Depois de você amamentar, você volta aí, mas a gente tem que proteger o bebê, né? Isso vale para o cigarro, tá? Isso vale para qualquer tipo de droga. Isso vale para tudo. Durante a gestação, gente, é um período de limpeza, né? É um período que a gente está abençoada. Doutora, obrigada. Muito bem. Muito bem.